O vereador João Henrique Dentinho comentou a importância do Ministério da Educação em implantar a educação financeira nas escolas públicas. Nós teremos um Brasil melhor daqui a quatro gerações se nós mudarmos a educação básica no dia de hoje. E por último, próxima, a educação financeira na escola é uma parceria entre o MEC e a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Formará 500 mil docentes em três anos. Esse primeiro passo visa a captação de professores para a implementação de uma cultura de educação financeira no Brasil. O levantamento da OCDE destacou o baixo conhecimento financeiro dos estudantes brasileiros. Décimo sétimo lugar em um ranking em 20 países. Se a gente educar o brasileiro a ter uma vida financeira sustentável, a gente não precisa dar bolsa família, a gente não precisa dar cesta básica no futuro.